Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Em seu blog no SPN, o jornalista Paulo Cobos acredita que Luiz Castro estaria cometendo uma loucura, se aceitar a proposta do Botafogo ao invés da do Corinthians. Para o colunista, a repercussão com o eventual bom trabalho no Clube Paulista significaria seria bem maior. A sede por técnicos portugueses no Brasil ficou tão intensa que agora eles são disputados ao mesmo tempo por dois clubes. É o que está acontecendo com Luiz Castro na mira de Botafogo e Corinthians. O clube carioca teria se interessado primeiro pelo treinador, que teve o ponto alto da sua carreira no ucraniano Shakhtar Donetsk. Não sei se Castro vai levar em conta quem chegou primeiro a ele, mas imagino que, tendo duas ofertas concretas na mesa, terá que pesar os prós e contras de cada uma. Para quem está de fora, a escolha parece fácil. Optar hoje pelo Botafogo mesmo tendo uma oferta do Corinthians na mão seria loucura. O time paulista, mesmo atolado em dívidas, pode pagar um salário maior. No Corinthians, Castro teria uma equipe que joga a Libertadores e tem um time titular que pode disputar títulos. Os holofotes no Parque São Jorge são imensamente maiores. A repercussão de um eventual bom trabalho seria maior. Mas eu não chamaria Luiz Castro de louco se ele preferir o Botafogo. Não sei se terá sucesso. Mas é claro que o alvinegro carioca tem um projeto definido depois da chegada do investidor John Textor. O Corinthians vai hoje de acordo com a pressão da torcida. No Corinthians, Castro já terá um elenco definido, com jogadores que ele não indicou. O Botafogo não vai ter um cheque limitado para gastar, mas está pronto para ir ao mercado para se reforçar. E o português teria tempo de indicar atletas. Por fim, o treinador teria uma pressão menor, pelo menos no seu primeiro ano de trabalho no Brasil. O torcedor do Botafogo ficará totalmente satisfeito com uma campanha no brasileiro que acabe com uma vaga na pré-libertadores. O corintiano espera títulos de forma imediata. Não tem nada de tão claro assim que hoje, é melhor ser treinador do Corinthians do que do Botafogo, afirmou o jornalista. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.